Sobra ela, pô. Não tava aí? Mais blues. Ainda não. Na real, ele deve estar no teu blue. Eu ardei. Ah, então. Tá aqui ainda o teu blue. Meu Deus. Um, eu não vou acabar com a esquina. Flaix dela. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você corre tanto? O que é isso? O que é isso? Eu peguei. Esse ia dar do EW já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Estou tomando a pericção de uma perita no jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Ah, eu tentei que salvar, mano. O que é isso? 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 Ah, para, o cara tem exalte até agora. Ele deixou matar todo mundo. Praticamente... Quase dá exalte depois. meu que não saiu a meu filho Não, mano. Por favor. Eu errei, bagulho. Será que eu tô tentando sair dali e não consigo, mano? Eu puxei tudo pra todo mundo. Meu Deus, meu Deus, eu trago, eu trago. Trago o desgraçado. Você tá tentando me matar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que loucura é essa? Bate no dragão, faz TF. Agora começa a manter aí. Pai, volta e bate no drag, volta e bate no campeão. Pai. Pode de novo sair do voice. Ou não. Não, tô lá. Pode de novo sair do que você faz. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô no tanco hein Tô no tanco Ai meu Deus Tô no tanco mais não Tau no tanco Tchau E aí O que é isso aqui cara? É a fome meu parceiro, é a fome! Caraca, eu quero completar meus 30 kills, peraí, 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 peraí! Eu tenho uma fome, peraí, peraí, peraí! Eu quero matar cara! Eu estou morto Caraca, porque quantos kills, ah, faltou uma, faltou uma kill pra 40 kills, cara, faltou uma, uma só, mano, 93, nove.